O carnaval de Ternambuco é o melhor O carnaval do Recife é o melhor Gonçalo, oi! O ferro da Lugada em São Juté Depois de em Alvinda passar por Jacaré É bom demais, é bom demais, é bom demais Menina promessa que o ferro é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais Menina bem depressa que esse ferro é bom demais Obrigado É bom demais